A manga da camisa quer dobrada, a calça pega e vem rasgada porque eu sou fuleiro Se eu vou pro centro no domingo do perfume eu uso o bingo que deixa perder no prédio inteiro Pente redondo, né? Se eu me pergunto eu lhe respondo, eu tomo pinga com a dominga Dançando, continuando e não consigo, né? Vem pata pra mudar o disco, o bicho tá em change, isso não serve pavada Tô comendo bem, não é sarante, mas de lenta, cozinheira, mas a mesa que vive limpa na mesa da mesa Fala aí seus filhos da puta caralho, quanto tempo que não tem narração nessa merda Geral me cobra pra fazer, mas eu tenho uma preguiça do caralho pra editar, mano kkk Vasco é filho da puta mano, não sei se ele quer é me matar logo, puta que pariu Cheguei todo mundo, quebrei a geladeira aqui de casa, mas a classificação veio porra Tamo junto caralho, rola logo essa merda Que jogada é essa? Vai tomar no cu, chutou mal pra caralho Lá vem esses filhos da puta, querendo dar a bunda puta Que pariu quase que eu morro nesse lance Sorte que a gente tem o ministro da defesa, a muralha O superman, que salvou o Vascão Cruza essa porra caralho, é gol porra Wagner tá pensando que ainda tá no Fluminense e vai se fuder seu porra Tá parecendo zagueiro caralho É mais um ataque pro Vascão, agora vai caralho Melhor contratação do ano, dá um puta passe pro Pokémon Parte pra cima porra, solta o choque do trovão nessa tricolete Puta drible do Pokémon é gol caralho, chuta Golololololololololololololololololololololololol Melhor meio tempo, primeiramente vai tomar no cu Nenê é meu permite Agora é Giovanni Augusto porra Metendo logo sem cuspe nos fregueses mais fiéis do Vascão Vou pular essa merda porque puta que pariu Avenida Fabrício fez merda e a gente tomou o gol para as flores Rola a bola de novo Só o Vasco faz uma falta de merda Assim no início do segundo tempo Vai se fuder Que barreira de merda é essa? Vasco só faz merda puta que pariu Contra-ataque das flores Nessa jogada já tinha pensado que a gente dava é fudido mano meu Deus Mas a gente tem um goleiro tão foda Que ele tira a bola apenas com apenas o olhar Eu tava evitando com a televisão não acreditando Toda hora as flores estavam atacando Tava contando o marca passo já Puta que pariu que susto Vascão indo pra cima E agora que sai o gol Cruza essa porra caralho Gol Porra fiascos era pra ter feito de bicicleta Paulinho semideus Tá bela nessa porra Eita caralho Gol O laço do Paulinho do Vascão É a melhor revelação carioca dos últimos tempos Mete o piru nesses tricoletes Negueba Júnior é meu piru Seus filhos da puta Paulinho porra Vasco querendo me fazer infartar Tive que pegar os remédios depois desse lance Vascão no ataque E agora porra Cruza a bola Gol caralho Puta que pariu mano Chuta essa porra Puta que pariu caraca Porque essa bola não entrou Lá vem as tricoletes de novo querendo piru Caralho meu Deus velho Nessa bola eu nem me assutei Pois temos o ministro da defesa O superman O homão da porra Caralho eu ainda acredito nessa merda Vai porra Eita porra Vai caralho Chuta porra Gol Eu do Vasco Meu Deus não acredito caralho Fabrício nunca critiquei Puta que pariu Dá dedo do meio Para a torcida do Fluminense Negro maravilhoso Puta que pariu Não sabia que a tua posição Era atacante porra Come minha mulher Minha prima Minha tia Meu cachorro Meu gato Meu peixe Meu tio Minha tia Todo mundo nessa porra de lado E sem cuspe caralho Meu Deus eu não acredito Que venha o foguinho caralho Essa foi mais uma narração da nossa página, se gostou deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Tamo junto.